. 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 Moute... . . . . . . Parabéns pra você, essa marca querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É prisa, é prisa, é prisa, é prisa, é prisa, é prisa. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Irmã Geralda, Irmã Geralda, Irmã Geralda, Irmã Geralda. Irmã Geralda. Assopa a bela, mamãe. Assopa a bela aí, Irmã Geralda. Na hora. Vai, assopa aí mesmo, com força. Ih, sei. Olha, vai viver, vai viver mais, viu. Vai viver, vai viver mais, vai. Apaga, vai, com força. A outra. Vai, Irmã Geralda. Vai viver cem anos. Opa, mais outra. Apareceu mais três anos. Vai, vamos. Bora, bora, mamãe, bora. Bora, hein. Agora apagou. Agora apagou, pronto. Agora tá certo aí. Vai, você tem três anos. Vai. Vai, vai, que é, você já. Vai, vai, que é, você já. Vai, vai viver mais. Vai viver mais. Vai, vai, vai ser devido. Não, 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 não.